Cê vai. Gatinha assanhada, cês tão querendo ver Eu quero descer, eu quero descer Gatinha assanhada, cês tão querendo ver Eu quero descer, eu quero descer DJ, ouvir o som, me volta pra brincar E ela já tá louca, louca pra dançar DJ, ouvir o som, me deixa acontecer Tô curtindo o barato, o bebê dela deixei Tcham, 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 tcham E a pele era minha, desceu na balada Perdi uma boca, e ela vai brilhar Tcham, 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 tcham Perdi uma boca, e ela vai brilhar Gatinha assanhada, cês tão querendo ver Badeira, cadeira, cadeira, cadeira Gatinha assanhada, cês tão querendo ver Eu quero descer DJ, ouvir o som, me volta pra brincar DJ, ouvir o som, me volta pra brincar E ela já tá louca, louca pra dançar DJ, ouvir o som, me deixa acontecer Tô curtindo o barato, o bebê dela deixei Tcham, 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 tcham E a pele era minha, desceu na balada Perdi uma boca, e ela vai brilhar Vai prender uma boca, e ela vai brilhar E a pele era minha, desceu na balada Perdi uma boca, e ela vai brilhar Gatinha assanhada, cês tão querendo ver 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 Ei qua hoa, cê ala é quírat O cú di ne dan,n ápiceu beba E vai bater com tanta bomba, puleira até o chão Ninguém é aqui, pode chegar aqui, hoje eu tenho Vai ser de enlouquecer, o povo todo vai lhe ver Até descontrolar e a criação acontecer E eu quero ver você mexer E só vai dar em você Oh, como é? Oh, como é? E vai bater com tanta bomba, puleira até o chão Ninguém é aqui, pode chegar aqui, hoje eu tenho Vai ser de enlouquecer, o povo todo vai lhe ver Até descontrolar e a criação acontecer É, 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 é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho